É mais fácil pegar água direto no rio. Agora eles pegam essa água sem tratamento nenhum, sem ferver, sem nada. A água tem um período de cheio no rio, a água parece guaraná, escura, mas eles bebem assim mesmo. Esse filtro inicialmente era feito de concreto e atualmente nós estamos usando um filtro de TLC, que foram importados nos Estados Unidos, e vai com areia brita, areia grossa, depois areia fina. Então esses filtros vêm para resolver esse problema, para ajudar pelo menos. Claro que o filtro não é tudo, tem uma outra etapa, tem problema de saneamento que a gente tem que orientar. Na realidade é um problema de educação e a gente está tentando fazer isso. O importante é que o pessoal recebe a gente com alegria e escuta o que a gente fala. A alegria maior que eu tive agora desse retorno é que o filtro que nós instalamos na primeira viagem, o pessoal, todos estamos utilizando, satisfeitos com a água limpa agora que eles recebem. Esse retorno é muito bom para a gente, é gratificante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.